O SBT Interiors de hoje começa falando sobre a novela da vacinação contra a gripe em Aracatuba. Hoje à tarde, um lote de 2 mil doses chegaram à cidade. Ontem já havia sido entregue um lote maior, de 8 mil doses. O problema é que mesmo assim, segundo a Prefeitura, cerca de 2 mil pessoas não devem ser imunizadas. O entra e sai nos postinhos de saúde foi o dia inteiro. E a maioria com o mesmo objetivo, tomar a vacina contra o vírus H1N1. Seu Valdemar tem 72 anos, foi um dos primeiros a receber a dose. Tem que tomar, né? Senão é difícil. Depois se recuperar, se a gripe pegar forte, a gente já não é mais moleque. A pressa para tomar a vacina é necessária, já que Aracatuba foi uma das primeiras cidades do Estado a ficar sem as doses. Ontem a Secretaria de Saúde do Estado enviou 8 mil vacinas para continuar a campanha, que foi estendida até o dia 31 de maio. Agora à tarde, mais 2 mil novas doses chegaram. Do início até hoje, é o número de pessoas que nós vacinamos o ano passado. Será o número de pessoas que nós vacinaremos até segunda-feira. Só que nós precisaríamos de um pouquinho mais para que serem vacinados todos do grupo prioritário. Essas doses devem ir até amanhã à tarde. As doses foram distribuídas em 14 unidades básicas de saúde e devem acabar antes mesmo do fim de semana. Até agora, pouco mais de 40 mil pessoas do público-alvo foram imunizadas contra a gripe. Segundo a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde da cidade, mesmo com a remessa que chegou hoje, cerca de 2 mil pessoas ainda vão ficar sem tomar a vacina. 3.200 doses estão reservadas para as crianças, porém as crianças têm que fazer a segunda dose da vacina, a partir do dia 30. E 4.800 doses que restaram vai ser disponibilizado para os demais grupos de risco, que é idosos, gestantes, trabalhador da saúde, pacientes portadores de doenças crônicas. A Secretaria pretende solicitar mais doses para o Estado. A Secretaria de Saúde do Estado disse que a meta de vacinação em Aracatuba já foi atingida e que o envio de novas doses depende do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde informou que já repassou 9 milhões de doses para o Estado e que uma nova remessa depende de um pedido da Secretaria do Estado de Saúde. Nós então voltamos a falar com a Secretaria, que disse ter recebido mais de 12 milhões de doses, diferentemente do número dito pelo Ministério. Essa diferença entre os números passados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Ministério da Saúde reforçam o questionamento feito pela Prefeitura de Aracatuba. O município não passa número de vacinas para ninguém. Os dados são conseguidos no sistema do informatizado, dados do IBGE, pelo número da população. Nós vacinamos no ano passado em torno de 53.500 pessoas. Nós não pedimos 53 mil doses de vacina. Eles sabiam que nós vacinamos e nos enviaram as doses que eles achavam que deviam enviar. Olha só. Obrigado.